Oi gente, tudo bem? A receita é pão farofa simples, fácil de fazer e delicioso. Numa tigela, adicione as duas xícaras de água morna, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, e 100 ml de óleo. Misture e deixe descansando por 2 minutos. Acrescente um ovo, misture bem, adicione as 4 xícaras de farinha de trigo aos poucos, mexendo sempre até que fique uma massa homogênea e pegajosa. Fica assim. Despeje numa forma untada e enfarinhada. Deixe descansando por 20 minutos dentro do forno desligado. Antes, aqueça o forno por 2 minutos, desligue e coloque a massa do pão. Fazendo isso, o pão cresce mais rápido. Enquanto a massa está descansando, faça a farofa do pão. Numa tigela pequena, adicione 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de canela em pó, e 1 1⁄2 colher de sopa de manteiga ou margarina. Misture bem até que fique uma farofa. Veja que a massa já dobrou de tamanho. Coloque a farofa sobre a massa do pão. Leve para assar por cerca de 35 minutos. Forno em 200 graus. Pão já assado. Super fofinho. Essa farofinha de canela e açúcar faz toda a diferença no pão. Fica uma delícia. Faz aí que vocês não vão se arrepender. Obrigada por assistir ao vídeo. Deus abençoe a todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.